No sábado, o Agito foi no Aterro do Lago Igapó com os Marmanjos do Rugby, que representam Londrina em mais uma competição nacional. A partida no Aterro do Lago Igapó 2 marcou a estreia do Pé Vermelho na Taça Tupi, a segunda divisão da Liga Nacional de Rugby. Os adversários eram paulistas e atendiam pelo nome de Wollies. Lembra daquele livro Onde Está o Wollie? O nome é uma homenagem ao personagem britânico. O time londrinense sabia onde estavam os Wollies. E aí ficou mais fácil impor o ritmo de jogo e terminar o primeiro tempo com vantagem no placar. Destaque para o try do jogador Bahia. O try no rugby é como se fosse o gol no futebol. Na etapa final, os Wollies também marcaram um try. Cada try dá direito a um chute de bonificação. Nesta situação, as equipes ficaram empatadas. Mas os paulistas conquistaram a vitória após duas penalidades cometidas pelo Pé Vermelho. Cada penalidade convertida vale três pontos. Fim de jogo no Aterro do Lago Igapó. Wollies 13, Pé Vermelho 7. No rugby, quem perde o jogo por diferença inferior a sete pontos no placar, ganha um ponto de bonificação na classificação geral. Com isso, o Pé Vermelho ocupa a terceira posição do Grupo A, atrás dos Wollies e do Rio Branco. Ambos de São Paulo e à frente dos Rocks de Maringá. Próximo adversário na Taça Tupi. Foi só o primeiro jogo, o time está introduzendo cada vez mais. Esse time de Jundiai meteu 40 a 13 no Maringá, que é o nosso maior rival. Então, querendo ou não, a gente já pensa que está um passo à frente deles. O time do Rio Branco é um time que caiu da Série A para a Série B esse ano. Então a gente vai tentar armar a pressão dos caras e todo mundo está achando que a gente é azarão. E não é assim, a gente vai para cima. As imagens e entrevista foram cedidas pelo site esportenaria.com.br, mais conhecido também como meu blog. O que é isso?